Últimos acontecimentos Pombos com aparência de zumbi e pescoço torcido preocupam especialistas Pesquisadores temem que uma doença agressiva e misteriosa seja responsável por transformar pombos em algo parecido com zumbis vivos no Reino Unido De acordo com o tabloide Mihor, os estranhos sintomas foram notados em um santuário de animais em Jersey Os administradores fizeram um alerta sobre a doença viral diante da situação, diversas aves tiveram que ser sacrificadas Acredita-se que os pombos adoeceram pelo paramixovírus de pombos, também conhecido como PPMV A doença atinge o sistema nervoso das aves, deixando-as com o pescoço torcido Cabeças e asas trêmulas, além de paralisia parcial das pernas Os pombos infectados também ficam magros, apresentam fezes anormais e perda de apetite Além disso, andam em círculos e muitas vezes podem voar ou se mover normalmente E às vezes não Apesar de ser um vírus bastante agressivo para os pombos, ele afeta com menos gravidade os humanos As pessoas que entrarem em contato com as aves infectadas podem desenvolver conjuntivite Em um comunicado, o Abrigo da Sociedade para a Prevenção de Crueldades dos Animais de Jersey Declarou que os sintomas do paramixovírus foram identificados em aves locais E o cenário é preocupante Olha o que ele diz Houve um aumento no número de pombos nas últimas semanas Muitos dos quais apresentam sinais neurológicos como pescoço torcido Movendo-se em círculo ou incapaz de ficar em pé Estes são todos os sinais do paramixovírus de pombos Uma doença viral e fatal que pode afetar pombos e outras aves A JCPSA informou também que o vírus se manifesta com maior incidência em aves de cativeiro E não tanto na selvagem Recomendou que qualquer caso fora do normal deve ser comunicado às autoridades A organização também apontou que não existe tratamento para doença E muitas aves morrem em poucos dias O governo britânico alertou aos cidadãos em seu site como prevenir a doença Vacine seus pombos contra doenças e converse com seu veterinário para aconselhamento Se você realizar eventos e apresentações Você deve garantir que qualquer ave participante tenha sido vacinada É necessário também praticar a biosegurança rigorosa em suas instalações Esse é o paramixovírus A doença que transforma pombos em zumbis Uma doença estranha, uma doença misteriosa Nova que chegou agora Eles falaram que não é agressivo para humanos Mas também falaram isso de outras doenças Que depois passou a ser agressiva para os humanos Então tome cuidado Tome cuidado com os pombos que você vê de forma estranha Ele pode estar infectado com este vírus Todo cuidado é pouco Porque nós já vimos que doenças dos animais se tornaram pandemia Por exemplo, o coronavírus que saiu lá da China Veio através de morcegos Quem sabe o que outros animais podem trazer A doença dos macacos Ali da varíola Então são doenças que começam nos animais Não tem nada a ver com os humanos Aí depois afeta os humanos e se torna grave Podendo até ser uma pandemia Uma epidemia Então vamos tomar cuidado Essa é uma notícia Desses últimos dias Que eu estou trazendo aqui para você Se inscreva no canal E fique atento Estarei trazendo novas informações A respeito de coisas que vêm afetar a humanidade Mateus capítulo 24 versículo 7 diz que surgirão pestes E olha só mais uma peste aí Deus abençoe e até o próximo vídeo Para quem não me conhece Eu sou o Pastor Israel No meu canal Eu trago vídeos A respeito de diversos assuntos cristãos Mas principalmente a respeito do fim dos tempos Eu sou o Pastor Israel Não esqueçam os meus ouço Contato fo's Mano Bom Boa Plane Seja E assim Tchau Bom Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti